Hello, second grade, page 27, subordinating conjunctions. Let's finish the brochure. We are going to do the last subject. Vamos fazer, então, o último assunto e terminar a apostila. As conjunções subordinadas. Look at the words in both in the sentences below and insert them in the following table according to their functions. Então, nós temos ali as conjunções, que elas estão grifadas nas frases. Certo? E cada uma delas, se vocês observarem, tem uma função. E são importantes as conjunções, né? Para poderem ligar as frases, né? Normalmente elas ligam uma cláusula dependente a uma independente. São as que fazem as conexões das nossas frases. Para que elas possam ter sentido. Para que não sejam frases soltas, né? Uma série de frases soltas. Então, elas fazem as conexões. E nessas conexões, elas também fazem suas funções. Se é razão, se é contraste, se é propósito. Então, cada um tem uma função na frase e que dá o sentido, né? Para um parágrafo, para que as frases possam ter conexões. Bom, então nós temos o seguinte. Letter A. A primeira conjunção, observem a função dela. As she was friends with the singer, she was allowed to watch the show from the stage. Então, qual seria a função aqui do S, da conjunção? Professor, a gente parou na questão 8, a 7 a gente já fez. Já fizemos tudo? A gente tem que fazer a 8. Ah, entendi. Ô gente, por que vocês não falaram antes? Ok. Então, vamos lá. Como ficou, então, a número 8? As conjunções subordinadas são usadas para unir cláusulas dependentes com as independentes, em termos de pontuação. O que acontece quando a conjunção subordinada vem no início da frase? O que é que costuma usar? Se vocês observarem lá, no iniciozinho lá, na primeira frasezinha lá do item 7, quando ela é usada, no início da frase, o que é que acontece com ela? 1. 1. 1. 1. O que é que podemos usar? Ela vira uma reação. Como? Ela vira uma conjunção de reação. É que nós usamos uma... Na verdade, a gente usa uma vírgula no final da frase. As she was friends with her singer. Aí depois, o que é que vem depois do singer? Vem o she... Não, vem o was. Tá, mas depois do singer, lá na letra A. As she was friends with the singer. O que é que exatamente vem antes do she? Depois de singer. Entre she... Entre singer e she. O que é que vem ali como pontuação? Ah, vem a vírgula. Isso, colocamos uma vírgula. Então, coloquem ali. O que é que acontece, né? Quando uma conjunção subordinadas vem no início de uma frase. Colocamos uma vírgula entre a frase, né? Dependente e a frase independente. A frase que vem na sequência. Então, colocamos uma vírgula entre a frase dependente, que é a primeira frase. E a frase independente, que é a segunda frase. As she was friends with the singer, vírgula, she was allowed to watch the show from the stage. Certo? Então, essa seria a resposta da número 8. Se você fez, esse seria o sentido. Observando, então, quando a conjunção vem no início. E quando ela vem no meio, aí não precisa. Como é o caso da letra C, das letras C e D. Aí elas não precisam de vírgula. Elas mesmo fazem a conexão. Ok? So, page 28. Página 28. Pay attention. In informal speech, though is used instead of although or even though. Though can also be used at the end of the sentence. In each case, it means but. Tá? Então, though pode ser usado também no final da frase com o contexto de but. Com o sentido de but. But quer dizer o quê? A palavrinha but. Mas. Mas, né? Observe. Exemplo. She sang her heart out at the finally. She didn't win, though. Certo? She sang her heart out at the finally. She didn't win, though. Então, mesmo assim, né? Ela cantou com o coração no final. Mas, mesmo assim, mas. Mesmo assim, ela não ganhou. Então, num contexto, né? De contrariedade, de contraste. Nós usamos o though no final da frase com esse contexto. Como se fosse but. Item 9. O item 9 eu pedi pra fazer ou não? Confirmem comigo. Yes or no? Deixa eu ver se eu vou colocar alguma coisa no chat ali. Acho que não. Não? Ok. Tá. Então, só o número 8, né? Beleza, então. Number 9. The subordinating conjunction. The... Check the subordinating conjunction. The best completes the following sentences. Então, é o seguinte. Vocês vão assinalar a conjunção subordinada que melhor completa cada frase. Certo? Vou dar um tempinho, então, pra que você faça o exercício 9. Analisem. Deem uma olhada na página 27, né? Que tem ali os significados. Eu acho que eu passei pra vocês, né? Os significados das conjunções. Lá no item 7. Nas frases. E também as razões ali, ó. Reason and purpose. Contrast and conjunction. Check con sections. Então, vocês vão usar ali os sentidos delas. Ok? Um tempinho pra fazer number 9. Number 9. Um tempinho pra fazer 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 number 9. Obrigado. 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 Bom, quem não tem microfone, e gosta de participar, e eu gostaria que participasse, pode usar o chatzinho ali como resposta, né, galera? Pode ser, então. Quem é que pode responder a letra A? Se tiver o microfone e quiser usar... While? While? No, it's not while. Ó, se vocês observarem ali em cima do Payetation, tem o contexto do Payetation. A Trietro colocou ali no chat, é although, apesar... Certo? Although she was sick with the flu, she gave an amazing performance on the show. Apesar dela estar doente, né, com gripe, ela deu um... Ela fez uma performance incrível no show. Então, apesar desse problema, ela deu uma performance incrível. Although... Ok. So, letter A, although... Luiz, thank you, man. Thank you for your participation. You are not supposed to get right. Letter B. It was country night. She decided to sing Blow My Way by Carrie Underwood. What? S? S. S. Ok. 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 Osu. сним Onde? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Gente, deu ruim pra vocês também? Sim, sim, ele botou lá no grupo que ele já tá voltando pra sala E aí 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 Esse é um probleminha técnico aqui Apagou tudo, tá? Desligou tudo Podemos continuar então? Pode ser? Pode ser, professor Ok, vamos lá então Tá, então a primeira foi a letter A, né? Number 9 Although Letter B Como é que ficou a letra B então? Quem tava resolvendo a B era o Luiz? É A, já lembro, então S Perfect As it was country night She decided to sing Blom Away By Carrie Underwood Como era a noite, né? Da música country Ela decidiu cantar uma canção de Carrie Wood Que se chama Blom Away Então, como Era uma noite Que era de música country Ela decidiu cantar uma música De Carrie Wood Letter C He forgot the words He was very nervous He forgot the words He was very nervous Quem pode ler Lucas Neto Lucas Neto He was very nervous Perfeito Ele esqueceu as palavras Porque Ele estava muito nervoso Não tem problema, Guilherme Não tem problema, cara Letter D Choose a diva song You showcase your vocal ability Qual seria a conjunção subordinada que se encaixaria aqui? Choose a diva song You showcase your vocal ability Ó Escolha uma canção, né? De diva Você mostrará as suas habilidades vocais So that Escolha uma canção de diva Para que, né? Com o objetivo de mostrar a sua habilidade vocal Então, so that Seria a conjunção que se encaixa aqui Certo? Letra E Qual seria a palavrinha que se encaixaria aqui? Qual seria a conjunção, né? Que se encaixa aqui? Whereas A Trietro colocou ali Whereas Many of the singers Have to use so much technology To produce good music Whitney Houston Had to use just her voice In the 90's Perfeito Enquanto muitas Muitos cantores hoje, né? Tem que Usam Muita tecnologia Para produzir uma música boa A Whitney Houston Usava só sua voz Nos anos 90 Então só a voz dela Já era suficiente, né? Para produzir uma ótima música Então Whereas Enquanto Perfeito Então ficou assim, ó Number 9 Letter A Although Letter B As Letter C Because Letter D So that In letter E Whereas Ok Bom, na sequência Nós temos um último exercício, né? Do texto E esse texto Nós temos ali A Qual alternativa Que se encaixa Certo? No De acordo com o texto Nós temos alguns parágrafos Quem poderia ler Pelo menos os parágrafos Quem gostaria de ler? Eu acho bem interessante Essa parte da leitura Vamos fazer o seguinte, então Vocês vão ler o texto Em silêncio Certo? Silenciosamente Até para que vocês Possam fazer aquela leitura prévia, né? E responder a questão E depois Antes de nós conferirmos a resposta Aí Quem quiser ler um parágrafozinho ali Pode dividir Eu posso iniciar a leitura E depois alguém continua E aí a gente Confere A resposta ali Pode ser que eu gostaria de ouvir Alguns alunos Fazendo a leitura aqui do texto Acho legal essa parte de leitura Até porque o texto não é muito grande E pode ser dividido por parágrafos Ok? Um tempinho então Vamos lá Então façam a número 10 Respondam E aí na sequência Antes de conferirmos A gente faz a leitura Mas tem que ler o texto primeiro, né? Aquela leitura prévia boa Para depois você ler com bastante autoridade Um tempinho então Vamos lá E aí Obrigado. 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 Leni, have you finished the exercise? All right. Obrigado. 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 O que? O professor acredita nesse negócio do texto aqui, que a música... Acredito. Funciona comigo. Obrigado. Sim. Obrigado. dipomina, dopamina. 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 Isso, que desperta em ti a dopamina, uma espécie de estimulante dentro de... que faz com que você fique mais disposto a fazer as coisas, entendeu? Ah, eu entendi. Chemical dopamine é um estimulante que te dá mais vontade, que te dá mais prazer em fazer as coisas, mais ânimo. Sim. Ok, galera. Então é o seguinte, eu vou começar, vou ler até Bad Mood. Aí alguém continua. Vamos ver quem continua. Daí depois a gente é completo com a resposta do texto. Alright? Let's go. Everyone reacts to music in different ways. one individual may love to have metal, for example, while another is happiest listening to Mozart. Whatever your preference, a 2011 Canadian study published in Nature Neuroscience has shown that plugging into your favorite music could help melt away a bad mood. Eu posso continuar, se tu quiser. Please, Sofia, please. Richard of M.C. Dio University in Montreal show that listen to pleasure, pleasurable music of any description induced musical chills, which triggered the release of feel-good chemical chemical dopamine. chemical dopamine. Okay, Georg, can you continue or you want to another student? Posso continuar? Oh, please, please, go ahead, go ahead, go ahead. We all know from our own individual experience parents that listen to music and affect mood. 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 Say Bridget O'Connell head of information at the mental health charity. Charity? Charity. Isso. Some people listen to music for boosts on a tough day, while others might use music to keep them awake during a long car journey or to push a negative feeling. The brain is very complicated and there are many elements involved in feelings of pleasure, but it's unsurprising that research suggests the dopamine release is linked with feelings of pleasure induced by music. Ah-ha. Great, Sophie, great. thank you very much for your reading. Thanks a lot. Legal. Eu gosto, eu adoro quando vocês leem. Perfeito. Então, então esse texto fala sobre, né, que ouvir música acaba nos dando, né, um sentimento, um, aquele, despertando na gente aquela vontade de fazer as coisas com mais ânimo, né, da, acaba fazendo com que a gente fique mais disposto a enfrentar o dia, então, dando realmente, né, esse sentimento aí, um sentimento de, um bom sentimento, que eles chamam de dopamina, é uma espécie de sentimento em que você acaba tendo mais ânimo, mais prazer em fazer as coisas. De acordo com o texto, qual seria a alternativa que se encaixaria entre A e E? Minha opinião é a letra C. Você pode ler a alternativa? Sim. A gente se sente bom quando ouvemos a música agradável porque é triggers the release of dopamine. Isso. Então, então, lança, né, ele desencadeia, ali tá dizendo, né, people feel good when they listen to music pleasurable, né, listen to pleasurable music, as pessoas se sentem bem quando elas escutam música agradável e acaba desencadeando ali, lança, né, uma espécie de dopamina, ou seja, aquele sentimento em que você acaba tendo mais ânimo, te desperta, né, pra encarar um dia difícil, como fala ali, ó, no penúltimo parágrafo, some people listen to music for a boost on a tough day, while others might use music to keep them awake during a long car journey, or to purge a negative feeling. Então, ó, algumas pessoas escutam música para impulsioná-la, né, num dia difícil, pra poder enfrentar, encorajá-la, né, to boost, encorajar a pessoa num dia difícil, enquanto outras usam, né, a música para mantê-las acordadas durante uma viagem, né, longa de carro, isso acontece muito comigo, às vezes, quando eu vou viajar, dirigir, às vezes, a música faz com que eu me desperte, e também em casa, né, fazendo alguma atividade em casa, ouvindo música, lavar o carro, limpar a casa, né, ajudar a minha esposa a limpar a casa, ouvindo música, é muito bom, e ela também gosta muito disso, então a gente acaba ouvindo a música e acaba animando mais, tendo mais ânimo pra fazer as coisas. Então a música, ela desperta muito isso, né, e também fala, uma longa viagem, né, de carro, or to purge a negative feeling, ou seja, pra também, né, expulsar, expurgar um sentimento negativo, né, acaba fazendo com que você acabe se limpando, né, tirando, saindo, um sentimento negativo. Então a música tem esse poder. Isso foi provado ali, né, na Universidade de McGill, de Montreal. Certo? Fechou então, galera? Então, a gente termina a apostila 3, a gente vai começar a apostila 4, pelo menos um pouquinho, né, fazer um pouquinho da apostila 4 hoje. E agora eu queria dar o recadinho aquele que eu ia falar no início da aula, mas como, né, eu vi que estava começando a chegar mais alunos, né, e aí não pega o recado completo, aí, então, eu vou passar agora para vocês. Então, amanhã, eu vou postar no Clip Escola a avaliação de recuperação, certo? Então, todos vão receber, inclusive os alunos que tiraram 10 na média, porque tem aluno aí que tirou 10, 9,7, ou seja, alunos que não precisam fazer, tá? Então, vou mandar para todo mundo, porque no mês passado aconteceu, né, de eu não mandar para alguns alunos e alguns alunos pedirem, certo? Por quê? Porque aqueles alunos não tinham ficado, né, em recuperação e queriam fazer para melhorar a nota. Então, essa avaliação eu vou postar amanhã e vocês têm até sexta-feira para me enviar. Só que, como eu acabei de dizer, faz essa avaliação, faça essa avaliação aquele aluno que acha que precisa melhorar a nota. Aqueles que conseguiram, né, acima da, da média. Se não, não precisa fazer. E os que tiraram abaixo, né, da média, é importante fazer para, né, tentar melhorar, para tentar alcançar a média, tá? A grande maioria aqui conseguiu a média, está super bem, certo? Então, eu gostaria de avisá-los que eu vou postar amanhã essa avaliação de recuperação. E para evitar, como acontece, né, às vezes o aluno vai fazer, de repente, ah, não vou fazer mais, às vezes faz só a metade, envia, então procure fazer realmente se você quiser melhorar a nota, se não, não precisa fazer. Vai estar lá postado, certo? Mas aí não precisa fazer, caso você acha que não tem a necessidade, né, se você não quiser perder tempo e se preocupar em fazer uma outra avaliação, uma outra disciplina, certo? Então, as médias de vocês já estão feitas, já estão prontas, tá? Com a notinha, tudo, né, notinha de participação, está tudo já certinho ali na média de vocês. e aí amanhã eu vou lançar a avaliação de recuperação, mas repetindo, só faz o aluno que acha que precisa fazer, se você acha que não precisa, que a média está legal, o negócio é pensar só no quarto bimestre, que daí semana que vem, aí sim eu vou postar a avaliação do quarto bimestre, tá? A primeira avaliação do quarto bimestre. E não esqueçam que o conteúdo da nossa avaliação do quarto bimestre, ele é, envolve a apostila 3, tá? Em orações subordinadas, subordinadas, as conjunções subordinadas, perdão, as conjunções subordinadas, o present perfect continuous, que é o, os dois últimos assuntos que nós vimos. Também pode cair questões indiretas, tá? Que contém lá na página 24, 24, então assim, da página 24 em diante, é conteúdo da nossa avaliação do quarto bimestre, que eu vou ainda postar semana que vem, tá? E aí amanhã eu vou postar só a avaliação de recuperação. Para quem quiser, fica opcional essa avaliação. Beleza? Fechou então? Então, recado dado. Bom, agora eu queria que vocês pegassem a Fossila 4, certo? E abríssemos então na primeira paginazinha lá para a gente começar, pelo menos, né? Faltam aí dez minutinhos, né? Um pouquinho menos. Para a gente poder pelo menos iniciar e semana que vem a gente continua. Ok? Page 4, Lesson 15, lição 15, The World of the Internet, o Mundo da Internet. Então, nós, como sempre, começamos com algumas perguntinhas ali de warm-up, de aquecimento, do Get Ready, antes de começarmos a estudar a lição em si. Look at the forum and the title of the unit. Then answer the following questions. Number one, do you have internet access at home? Que pergunta, né? If so, how long have you had it? Você tem acesso à internet em casa e se tem, há quanto tempo você tem? Number two, how often do you use the internet? Com que frequência você usa a internet? How many hours do you use it per day? Quantas horas você usa por dia? Number three, what do you like and dislike about the internet? O que você gosta e o que não gosta sobre a internet? So, number one, do you have internet access at home? If so, how long have you had it? Lani, this question is for you. Can you answer this one? Do you have internet access at home? Yes, I have, but I don't know how long time I have. How long do you have? All right. You don't remember when you... Maybe, um, 16 years old or more. Mm-hmm. Okay. So, in your mind, you always, you always have internet, huh? Professor, professor. Yeah. Okay. Fala, Rafa. Rafa? Oi. Você viu aquele documentário do Dilema das Redes? Não, não vi. Que daí a gente está ensinando sobre a internet e nem me veio a cabeça. É muito bom. Uhum. Como é que é o nome do documentário? O Dilema das Redes Sociais. Uhum. Passou aonde? Qual? Tem no Netflix. Vou dar uma olhadinha. Por que que tu está sugerindo? Porque tu assistiu? O que é que tu pode falar um pouquinho dele? Não, é porque, tipo, falam quanto a gente mexe, quanto a gente é refém da internet, sabe? Eu achei bem interessante porque a gente adolescente, né, geralmente fica só na internet, tipo, e daí o meu pai e a minha madrasta sugeriram como a gente vê e, tipo, pra abrir um pouco a nossa cabeça porque eu falo sobre vários, muitos donos, sabe, tipo, do Facebook, do Twitter e eles falam quanto isso às vezes, tipo, prejudica a gente, sabe? Uhum. Ó, legal. Vou dar uma olhadinha. Good suggestions. Ok. The same question. Do you have internet access at home? If so, how long have you had it? Quem não tem microfone, né, pode usar o chat ali na resposta, tá? Ah, a Maria Ster tá complementando, Rafa, ela tá dizendo que esse documentário é muito bom. Ela assistiu também e tá confirmando. Legal, vou dar uma olhada. Como é que é o nome mesmo? Desculpa, deixa eu anotar aqui. É o dilema das redes. O dilema das redes. Ok. Let's go. Tretro, you can use the chat, girl. Do you have internet access at home? If so, how long have you had it? Can you tell us? Tretro? Tretro? Let's see what she answered. A long time. A mesma resposta da Lani. Ok. Alright. Number two. How often do you use the internet? How many hours do you use it per day? Luiz, Eduardo, how often do you use the internet? Com que frequência você usa a internet? How many hours do you use per day? A professora eu uso não tanto. Eu não vou dizer que eu uso bastante porque eu não eu não uso muito não porque eu só fico de manhã, né? Aí a tarde eu fico fora o dia todo. Aí a noite eu chego cansado e tomo banho e vou dormir, sabe? Então eu só uso de manhã que é pra aula e de vez em quando de vez em quando no final de semana. Eu não sou assim muito conectado à internet não. Ok, my boy. Great, great, great. I'm not, me either. I'm not so used at internet. I'd like to do something else. Let's ask another another student. Lucas Mendes, how often do you use the internet? How many hours do you use? Lucas Mendes. Vamos ver o que ele responde, se ele coloca no chat. Umas 10 horas por dia. Lucas, are you crazy, man? 10 hours a day? Half of the day you are on the internet. You are online half of the day. Metade do dia você fica online. Man, it's too much, too much internet. Professor, é que assim, de manhã já tem aula, né? Sim, sim, claro. À tarde eu tenho curso no Senai. Ah, entendi. E à noite, à noite eu estou jogando e também estou usando internet, então é basicamente dia inteiro. Bom, de qualquer forma é de uma maneira produtiva, né? Eu não posso também julgar que fica muito tempo na internet, sendo que de uma certa maneira, até por estarmos numa pandemia, o uso da internet passou a ser primordial, né? Então tens razão, cara, tá certo. Não, se fosse fora da pandemia, provavelmente teria bem menos tempo. Aham, entendi, meu querido, entendi. Show de bola. Ok, a Gabriela também está colocando, ó, umas 10 horas também. Eu acho que seria mais ou menos a média de vocês, né? Então vocês acabam tendo aí, basicamente, metade do dia. Só julgando vai umas três, Gabriel. Ok, entendi. Não, mas, né, claro, tem que ter a parte da diversão também, né? Colocando todas as coisas em dia, cumprindo todas as atividades, tem mais aqui aproveitar mesmo. O Alânio, tá, e qual é a média, Alânio? Nossa, 15 horas, mais da metade do dia. Perfeito. Tá certo. Ok, Gabriel. não dá média, senão tu ia ficar louca, né? Entendi. Ah, legal. Minha, seis horas, seis horas e meia, só jogando. Entendi. Galera, assim, ó, o nosso tempo tá esgotando, né? Faltam aí dois minutinhos pra fechar certinho a nossa aula. semana que vem, então, a gente continua com o início da apostila 4, tá? Aí tem a última perguntinha ali, e se mais alguém quiser responder, né, o warm-up aqui, seria, seria legal, tá? Eu gosto bastante da participação de vocês. Ok? Estudantes, thank you for your attention, obrigado pela atenção, desculpa aí os probleminhas, né? Aí que acabou tendo com a conexão. See you next Tuesday, vejo vocês na próxima terça, tá? E não esqueçam, tá? Só faça a recuperação quem acha que tem que recuperar a nota, senão não precisa. Bye bye, see you there. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau.